Quem nunca se agarrou com a questão e morreu com ela afogado? Meu nome é Gerson Aragão e vim trazer uma dica aqui pra você de resolução de prova. Veja, muitas vezes quando eu fui resolver a prova, eu ficava agarrado com a questão, porque eu não sabia exatamente qual era a certa, então eu ficava em dúvida em duas erradas e eu ficava me matando, me martirizando, até descobrir a resposta que eu achava certa. Só que isso gerava alguns problemas pra mim. Primeiro, eu perdia muito tempo com aquela questão. Segundo, minha mente cansava tanto que eu perdia o ponto nas próximas, porque não estava com a mente boa pra resolver as próximas questões. Ou seja, mesmo que eu acertasse aquela questão, eu entraria muito desgastado e com pouco tempo pras próximas questões. E veja, isso não acontecia só com uma questão não. Às vezes são duas, três, quatro, cinco questões, já é o suficiente. Cinco questõezinhas, nesse estilo que você se agarra com ela, já é o suficiente pra você colocar, perder uma prova. Com base nisso, eu queria te dar algumas dicas pra quando você for resolver uma questão. Primeira coisa, não vá procurar o item certo. Elimine os itens errados. Tudo que você achar que está errado, que você tiver certeza que está errado, elimine. Se você chegar à resposta certa da questão, ótimo, maravilhoso. Mas se você não chegar, ficar em dúvida de duas, três, passe pra próxima. Por que isso é importante? Um, você já vai marcar todas as questões fáceis de sua prova. Tudo que for questão fácil, tranquila, você vai marcar. E com uma boa dose de certeza, porque você chegou na resposta certa por eliminação, e não por achar que aquele item é certo. E o segundo, você não vai se desgastar mentalmente, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Vão sobrar as questões, questões com... Você tem dúvida de duas, questões que você tem dúvida de três. E a partir daí, sim, que você vai começar a trabalhar mais a sua mente pra responder essas questões. Aí, tudo bem, é o tempo que está sobrando, você vai trabalhar em cima de dois itens que você não tem certeza, três itens, né? Então, recomendo primeiro que você vá no que você ficou em dúvida de duas. Também não demore, tipo, um tempão pra chegar na resposta correta. Analise, olhe e marque e vá pra próxima. Se você não sabe, não vai ser naquele momento que você vai ficar ali raciocinando um tempão e vai achar a resposta correta. Isso geralmente não acontece, tá? E depois vai passando de três itens que você está em dúvida, por exemplo, tá? E uma coisa legal disso é o seguinte. Muitas vezes, pelo menos pra mim, quando eu estava em dúvida de dois itens, por exemplo, e eu deixava aquele item lá, aqueles dois itens lá, ia fazer outras coisas e depois voltava, a chance de dar o estalo na mente e você responder. e de eu responder a resposta correta, era muito grande, funcionava muito bem pra mim, tá? Então, eu queria deixar essa dica aqui pra você de resolução de prova. Espero que tenha sido útil. Se você gostou, deixa um comentário aqui, me dê o que é que você achou, se você quer mais dicas assim, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.